Começo perguntando para você, Aline, pela primeira vez o César Araquara vai disputar a final da LBF, né, e a série já começa com vocês jogando em casa, e aí, como é que vocês vão enfrentar em casa, nesse primeiro jogo, as atuais campeãs? Bom dia, Domitila. A gente está muito feliz, assim, de ter conseguido chegar nessa final inédita para a cidade, para o clube, realização de sonhos do projeto, então a gente está muito feliz de poder fazer esse primeiro jogo em casa, a torcida está super animada, a cidade está contando muito com esse jogo, então a gente está bem ansiosa para o jogo. Boa. E, Alana, você estava, né, na temporada passada, quando o Sampaio foi campeão, e agora a equipe soma cinco finais na história, a maior marca de um time ainda em atividade. Esse histórico na competição aumenta um pouquinho a responsabilidade? Bom dia para você. Bom dia, gente. Ah, eu acho que é um pouquinho, né, fica um pouco mais de pressão esse momento da gente. A gente está muito feliz de chegar mais uma final. Muito bom. Nossa, a sua internet está dando uma travadinha, mas deu para a gente te ouvir, vamos torcer para melhorar. Deixa eu passar, enquanto isso, uma pergunta para a Aline, mais uma. Na edição atual da Liga, você é a jogadora mais eficiente nos números, aparece liderando, além de pontos e rebotes, também candidata a MVP da Liga. Essa crucese tem muito do seu papel, né? Como é que você está vendo esse momento para você? Ah, eu fico muito feliz com os resultados que vêm acontecendo, mas, acima de tudo, pelo resultado coletivo mesmo, de estar na final, para mim, é realização de um sonho, e estar numa final jogando. Eu já participei de uma final, acho que em 2017, mas eu não era protagonista, então é totalmente diferente. Então, eu me sinto muito realizada, assim, profissionalmente. Muito bom. Agora, vocês, duas jogadoras de seleção, um time atual campeão, o outro chegando já com muito apoio da torcida, dá para a gente pensar, Alana, em algum time que chega como favorito nessa série melhor de cinco? Eu acho que o favorito é quem se classifica em primeiro, que é o SESI, no caso. Assim, eu acho que ambos estão num nível muito parecido, então é difícil escolher um favorito, mas quem se classifica em primeiro, sempre é o favorito. Ih, jogou a responsabilidade, hein? Ah, eu não vejo, assim, como favorito, porque a gente brinca que o playoff é um outro campeonato e final, então vale tudo, né? Os dois times querem ganhar, mas só de querer também não dá resultado. Então, eu acho que vai ser uma briga boa, vai ser uma boa final, assim. E essa é a primeira temporada que a gente transmite a LBF aqui no Canal All, né? Eu queria saber, Alana, como é que você está vendo isso? Como é que está o apoio da torcida? Ah, o Sampaio é conhecido, eu acho, né? Eu estou sempre lá no ginásio, e eles acompanham muito pela internet, sempre que eles podem. Então, o apoio que a gente tem da UOL, minha família, por exemplo, que está super longe, consegue assistir sempre, e eu acho que bastante gente vai assistir os jogos. E, Aline, para você, para fechar, o que você tem achado dessa parceria? E como é que você está se sentindo, assim, como foi, né, para você essa temporada, comparando com as outras temporadas da LBF? Eu acho, de verdade, eu acho ótimo a parceria com a UOL. Meus pais só assistem por lá, eles têm bastante dificuldade, tipo, TV assinada, ou qualquer coisa que seja muito complexa para assistir, então é simples e é muito acessível, assim. E eu vejo que o basquete feminino vem tendo bastante visibilidade, muito por essas parcerias, assim, de divulgação dos jogos, e por essa praticidade para assistir. E eu esqueci a última pergunta. Sobre essa temporada, que já está se encerrando, né, já. Sim, sim. Eu acho que a gente está feliz, né, principalmente por ter chegado nessa final, mas a gente está muito ansiosa, porque a gente quer o título inédito para a cidade, mas a gente tem consciência de que vai ser muito difícil, e que vai ter que ter uma entrega muito grande, porque, como eu falei, os dois times querem muito, mas só de querer não é suficiente, então a gente também tem que controlar essa ansiedade, esse nervosismo, para conseguir fazer bons jogos. Muito bom, Leonora Werger está falando aqui, bora, Araraquara, o Devinho falando sucesso, Alana, sucesso, Aline, e o Marcos Tadeu falando parabéns. Muito bom, gente, muito legal. Alana, faz o convite, então, para a galera acompanhar vocês nesse primeiro jogo, que já é hoje, hein? Que tenso. É, convidar todo mundo, torcedor de Sampaio, torcedor de SESI, de Santo André, é uma final inédita, e eu acho que vale muito a pena estar assistindo e acompanhando os melhores times da LB, vai ser às 21 horas, aqui na UOL, então, eu espero que todo mundo consiga acessar aí para assistir para hoje. Show de bola, Alana, apesar de ter travado um pouquinho, a gente conseguiu discutir super bem, muito, muito obrigada. Aline, então, faz aí o seu convite para a sua torcida. Acho que é isso que a Alana falou, torcedor do SESI, torcedor do Sampaio, qualquer torcedor aí que gosta do basquete feminino e apoia, vamos assistir, vamos divulgar, vamos acompanhar esses sinais, que a promessa são de bons jogos e qualidade de basquete feminino, e a gente espera que todos vocês acompanhem, gostem e prestigiem. Show, muito, muito obrigada. Dá uma dupla sertaneja, hein? Alana e Aline, bom jogo para vocês, a gente vai acompanhar com certeza, e aí, quem sabe, antes do jogo decisivo, vocês voltam aqui para a gente bater um papo. Muito obrigada, bom jogo, reforçando hoje, 9 da noite, hein? Então, vamos lá.